Olá, amigos criativas, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês o terceiro episódio de como está ficando o meu aplicativo de produtividade, aquele que eu estou criando para o meu sistema próprio gamificado. Então, deixa eu já vir aqui um pouquinho para o lado, porque aí eu já mostro aqui para vocês a telinha do meu celular que eu estou gravando e vocês vão ver como é que está o aplicativo. Então, aí já o que está aparecendo para vocês já é o iconezinho dele, que eu deixei separado para a gente ver. E aí, clicando nele, a primeira página que aparece já é a página de dashboard do usuário. E já vou adiantar que eu vou mudar isso. Eu não gostei dessa ser a primeira página. Na verdade, não é que eu não gostei. É que eu percebi que é mais prático, é mais produtivo, se for essa telinha aqui de baixo, essa do meio, tá? Me vê aí no menuzinho, essa do meio. Espero que esteja aparecendo o mousezinho do meu, da canetinha para vocês. Então, essa telazinha do meio aí, que são as tarefas, as tarefas do dia, as que estão para vir, né? As tarefas mesmo. Para mim, é mais produtivo ter essa tela abrindo logo de cara, porque é que eu trabalho mais. É onde vai ter as minhas tarefas para serem feitas. E aí, eventualmente, eu vou para as outras telas e mexo nas outras coisas, mas aquela é a tela de ação, de trabalho, tá? Então, eu vou mudar aí para essa telinha do meio, para ser a principal. Mas, a princípio, ele está abrindo nessa primeira aí, que é o dashboard do usuário. E aí, tem um avatarzinho, que eu coloquei uma imagem, e ela está se movendo, né? O arco-elezinho, porque ele aceita gifs. Ou seja, eu botei um gif aqui, tem o meu nome, uma classe de jogo, coisa simples de gamificação. E aí, tem nível, prestígio, XP, gemas. Eu mudei o nome de ouro, né? De dinheiros para gemas, que eu achei mais legal. E quatro stats, que é criatividade, inteligência, saúde e bondade, que seria mais voltado para a parte social. Esse aqui eu peguei elementos de gamificação, e aí, essas stats, elas vão aumentando ou diminuindo, conforme eu vou completando objetivos, que a gente vai ver na próxima telinha. Então, a próxima telinha já é esse segundo menu, depois do menu, estou falando assim do menu que está na barrinha inferior, tá? O primeiro que a gente está, que é o que está destacado aí, é o do jogador. Agora, a gente vai para o de quests, que são os objetivos ou grandes projetos em que eu trabalho. Eles estão colocados aqui. E aí, fica cartõezinhos com cada um desses objetivos e a data no qual esse objetivo tem que ser completado. E tem o Available Quests também, que são objetivos ou projetos que eu já tenho em mente, que eu quero fazer, mas eles ainda não foram iniciados. E aí, quando aparecer esse reloginho aqui em cima, nessa barra cinza, significa que são os históricos, ou seja, objetivos que já foram finalizados, ou tarefas que já foram finalizadas, ou outro tipo de item que já foi finalizado, eu posso entrar ali e ver no histórico, tá? Eu também coloquei aqui nos quests, essa segunda barra que tem um filtro. Então, eu posso filtrar por mapas, né? Que seriam as áreas da vida, por bosses, que seriam os desafios para poder eu completar aquele objetivo, e as stats, que seriam justamente aquelas stats lá do player, do jogador. Então, cada objetivo tem a sua stat específica, e aí, quando eu completo aquele objetivo, eu ganho um ponto lá naquela stat, e ela vai crescendo. Essa interface, eu adorei, tá? Tá muito bonitinha, mas ainda tem coisas que eu vou mudar. Eu só deixei ela num básico padrão que eu vou agostar. E aqui em cima, sempre vocês vão ver um botãozinho com mais alguma coisa. Nesse caso aí, é para eu criar novos objetivos. A terceira tela, esse vídeo vai ser um vídeo... Não vou dizer que ele vai ser rápido, porque provavelmente a gente vai passar um tempo aqui conversando. Mas ele vai ser um vídeo só para mostrar como é que tá o geral, e aí depois eu posso ir mais a fundo em cada uma dessas, em detalhes, tá? Nessa terceira telinha, que é a do meio, que é a que eu quero transformar em tela principal, né? Toda vez que eu abrir o aplicativo, vai para ela. É a tela de tarefas. Então, eu tenho uma inbox aqui em cima, né? Tem várias faixas. Deixa eu fechar todas as faixas. Então, eu tenho quatro faixas. O inbox, o today, o upcoming e o on hold. O inbox são todas as tarefas que eu vou adicionando aqui, e eu ainda não planejei, eu não coloquei uma data, né? Elas estão ali para serem planejadas, para serem colocadas para ação em breve. E, geralmente, eu faço isso todo dia, né? Eu vejo quais são as tarefas importantes que eu tenho que já agendar, porque ela vai ser para o próximo dia ou para os próximos dias seguintes. Então, já é melhor agendar. E aí, no final da semana, as que não eram tão urgentes, eu, no final da semana, vou lá e faço o agendamento completo, coloco todos os dados sobre elas. O today são as atividades que eu tenho para fazer hoje, ou atividades atrasadas de outros dias que ainda não foram feitas. Aí, elas aparecem ali na faixa do today. E aí, eu posso abrir e fechar qualquer uma dessas faixas, e ele me mostra o que tem dentro delas. O upcoming são outras atividades que estão programadas, mas que programadas para outros dias, né? De amanhã em diante. E aí, se eu terminar as tarefas de hoje, eu posso já ir para elas e ver se tem alguma coisa que eu possa adiantar, que eu possa já começar a fazer nesse upcoming. E o on-hold são tarefas que, elas não são super urgentes, não são urgentes, não são nem importantes, de fato. São coisas que eu quero fazer, mas que não estão em prioridade agora. Então, eu boto elas ali para, eventualmente, eu voltar e olhar. Talvez eu possa fazer isso nesse mês, ou no próximo mês, ou talvez seja uma coisa para eu deixar para o próximo ano. Então, são ideias que eu coloco ali para serem avaliadas periodicamente. E aí, de mês em mês, eu dou uma avaliada para ver. Consigo já fazer isso? Sim, não. E aí, eu vou movendo elas de faixa para fazer isso. E aí, agora a gente já entra, ó, na próxima, a minha, que é do calendáriozinho ali, que são os diários. Nos diários, eu faço o meu controle de hábitos. E uma coisa que eu incluí também, eu vou até abrir aqui. Eu vou abrir o de hoje, que ainda está incompleto. Mas, ó, eu coloco água, né? O quanto de água eu bebi, que é um negócio que eu estou acompanhando, porque senão eu esqueço de beber água. Então, eu tenho que ficar acompanhando. Tenho humor, que aí eu posso clicar em cada carinha, qual é o meu humor de hoje. E as caixinhas aqui, com os emojis, que são os meus hábitos. Então, se exercitar, meditar, fazer alguma coisa criativa, estudar, fazer a minha revisão diária, e por aí, vai. Tem esses aí, e eu posso adicionar mais, tá? Mas, por enquanto, eu botei esses principais. E tem a parte reflection, que é onde eu faço uma anotação sobre o dia, o que é que aconteceu, né? Um mini, mini, mini diário mesmo. E points and gems são quantos pontos eu ganhei para aquele dia. Então, quando eu faço todos os hábitos e preencho tudo, eu ganho mais pontos. Se eu fizer menos, eu vou ganhando menos pontos. Então, ele vai contabilizando aqui quanto de dinheiro e quanto de, né? Quanto de gemas, de joias, e quanto de pontos eu ganhei para aquele dia específico. E aí, se vocês vinherem aqui em cima, agora, né, a visualização geral do dia, e tem um meals do lado. O meals é para eu colocar o meu registro de alimentação. Também é uma coisa que eu estou vendo aí qual é a melhor forma de eu usar ele. Tem semanas, tem períodos em que eu faço um mioplan, né? Um planejamento de alimentação. Então, eu já planejo nos dias anteriores ou no dia anterior como é que vai ser a minha refeição, minhas refeições do próximo dia, né? Que me ajuda a manter a minha alimentação reguladinha. E tem dias que eu só uso como tracking, né? Só para acompanhar. Então, quando eu faço a minha refeição, eu venho aqui, boto o que é que eu comi e registro como um diário mesmo. Então, eu clicando no botãozinho de mais, ele me abre aqui. Eu escolho qual é a refeição, né? Se é café da manhã, lanche, almoço, jantar, e por aí vai. E coloco aqui a descrição do que é que foi que eu comi naquele momento específico. Ou do que é que eu quero planejar comer no próximo dia. Então, posso fazer tanto como um planejamento quanto como um acompanhamento. Aí, esse é meu diário. Por enquanto, está assim, né? Lembrando que eu vou incluir coisas mais, vou editar formatos, e vou mexer nisso aqui bastante ainda. Mas, por enquanto, é assim que está. E aí, a última telinha é a telinha do globozinho que está lá embaixo, que é o mundo. Onde eu tenho os mapas, que são as áreas da minha vida. Os bosses, que são os desafios que eu posso enfrentar quando eu estiver completando algum objetivo. E a store, que são os itens que eu posso comprar. Vamos começar nos mapas. Então, eu clicando aqui em mapas, ele vai abrir os mapas, as áreas da minha vida. Então, eu botei os nomes e significados nele, mas também botei a descrição do que é cada um deles. Então, o Homeland é vida pessoal, autocuidado, e casa. O District é vida social, família, amigos, e por aí vai. Eu tenho várias áreas aí da minha vida. Acho que tem oito ou nove áreas aqui. Eu dividi tudo certinho. E aí, antes, quando eu clicava nele, ele só abria a tela de edição para eu editar esse mapa. Mas eu estou implementando. Ainda não está perfeito, mas eu posso clicar aqui para mostrar para vocês. Por exemplo, o Homeland, ele vai me dar as informações, e aí eu vou poder botar a imagem. Porque, por enquanto, está bem em desenvolvimento mesmo. Inclusive, eu estava desenvolvendo, agora, antes de falar com vocês, essa parte aí está dando uns errinhos, por isso que ainda não está 100% desse pedaço. E aí tem uma tab Notes do lado, onde eu vou poder botar anotações naquela área. Então, se, por exemplo, eu estiver na área de saúde, eu posso botar anotações de conversas com o meu nutricionista, ou anotações sobre alimentação que eu pesquisei, que eu vi num vídeo, ou o que for. E aí eu posso ir anotando coisas aí. Posso botar referências de livros, listas de livros. E aí a minha ideia é que essas anotações sejam um negócio bem bacana de eu usar assim, tá? Então, tenho isso aí. Ainda está em desenvolvimento, ainda está dando uns bugs bem malucos, mas está indo. Então, essas são as cinco tabs. Vamos voltar para a última tab, né? Eu tenho a tab dos bosses, que é uma que eu não tinha no meu sistema gamificado do Notion, e aí inclui aqui. São os chefões. Quais são os chefões que eu enfrento, né? Eu transformei eles em monstrinhos e fiz até uns desenhos fofinhos. Então, eu tenho o glutom, na parte de saúde, né? Que é você comer por emoção, ou comer demais. Então, probleminha que eu tenho aí. O stickler, que é o perfeccionismo. O antsy, que é a ansiedade e insegurança. Pixelar, que é você ficar preso nas mídias sociais, nas redes sociais, e no uso da tecnologia, né? Ficar muito preso na tecnologia e não fazer as coisas direito. O problema que às vezes surge. O catnap, é eu dormir demais, ou desregular o meu horário de sono, ou tirar muitas sonecas. Esse é um problema que às vezes, dependendo do momento da minha vida, ele aparece. Então, é um chefão que eu enfrento de vez em quando. Tem o negatron, que é a fala negativa, né? Aquela, aquele auto, aquela negatividade que você às vezes tem. Ah, não vou conseguir. Ah, é muito difícil. Ah, eu não aprendi a fazer isso. Ah, enfim. Toda fala negativa é o negatron. E o decoy, que é o da comparação. Ah, fulano tá fazendo isso muito melhor do que eu, ele tá muito mais à frente. E essa coisa toda. Então, tem eles aqui. Então, esses são os meus chefões, por enquanto. E eles são mais, são de referência. Então, toda vez que eu crio um quest, eles aparecem lá, né? Eu posso puxar um deles, o nome de um deles, e botar relacionado. E pra eu também colocar aqui, ainda não tá pronto, mas eu posso colocar aqui uma área de anotações pra dizer, ó, como é que eu enfrento esse chefão. Ah, usando a técnica de Pomodoro, por exemplo, para o Stickler, o Perfeccionismo, ou pra algum outro, aqui abriu de pixelar, então eu posso botar, né, a imagenzinha, uma tagline sobre ela, posso colocar uma descrição. Os moves e counter moves. Os moves são os ataques que ela pode ter contra mim, né? Então, o infinite scroll seria eu estar infinitamente lá nas redes sociais vendo posts. E o meu counter move contra isso poderia ser, por exemplo, desinstalar aquela rede social temporariamente, e aí eu vou preenchendo isso aqui. Então, é bem uma referência pra me ajudar, tipo, quando eu perceber e eu fico me policiando pra notar quando eu tô procrastinando e coisa do tipo, e aí eu venho aqui, o que eu posso fazer? Quais são as técnicas que eu já vi que funcionam, que eu já testei, que eu já usei, que eu posso tentar agora pra ver se eu saio desse buraco. Aí eu venho aqui, olha isso. Aí, tá aqui, eu já botei as fotinhas que eram super fofinhas. E voltando também pra gente finalizar esse vídeo, pra ele não ficar super, 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 super longo, eu tenho a store. E a store, na verdade, é uma base de itens. Esses itens eu tenho divididos na loja e tenho divididos eles também num inventário. Então, eu posso comprar o item da loja e ele vai pro meu inventário, e aí quando eu usar esse item ele sai do meu inventário e é tipo assim, é um item que foi usado. E esses itens eu tenho os tipos instant, power up, e tem o tipo two. O instant é instantâneo, então é alguma coisa que eu posso usar instantaneamente, por exemplo, uma soneca, uma barra de cereais, comer um pouquinho de chocolate, são itens instantâneos. O power up são itens de power up mesmo, e são pra dar um boost. Então, são técnicas que eu posso colocar aqui, deixa eu filtrar aqui pra ver um power up, pronto. Eu tenho power tunes, são técnicas que eu posso usar pra me colocar no, pronta pra alguma tarefa. Aqui eu tenho o power tunes, que é tipo assim, uma playlist de sons que me deixam já assim, animada, ou pra malhar, ou pra alguma coisa específica. Então, eu posso usar o power tunes. E aí eu tenho o filtrozinho aqui pra ver isso. E se eu for nessa caixinha que tem aqui em cima, ou se eu voltar pro player lá no começo, eu tenho esse botão aqui, amarelinha, embaixo, que é o inventário. Então, são os itens que eu comprei ou que são permanentes. Tem alguns itens que são permanentes. Por exemplo, eu tenho esse daqui, que eu acho bem legal, que é o sheet kit. O sheet kit é como se fosse um kit de reavivar. Então, se eu achei um game over, ou seja, se eu falhei em algum alguma coisa, ou em algum objetivo, ou se eu passei muito tempo sem usar o meu sistema, ou não estava fazendo as coisas, estou me sentindo totalmente improdutiva, eu venho aqui e vai ter uma sequência de passos que eu defini pra mim de como eu posso me recuperar desse game over e voltar pro jogo. Aí eu tenho esse item aí. Tem o Epic Players também, que é uma lista de jogadores épicos. Então, são referências que eu tenho na internet, de livros, de coisas que me deixam inspirada a voltar a criar, a voltar a fazer as coisas. Então, eu tenho esse Epic Players, que na verdade eu estou pensando em tirar ele daqui, do inventário, e colocar ele nas minhas anotações, em algum lugar lá, quando eu conseguir fazê-las funcionarem. Mas por enquanto ele está aqui. Eu tenho aqui, ó, o Shining Screens, que é um instante que eu comprei e não usei ainda. Aí eu vou até clicar nele pra mostrar pra vocês. Aí como é que funcionam os instantes, né, e qualquer item aqui mesmo. Eu tenho uma data aqui, que é a data de usado. Quando eu boto essa data de usado, significa, eu usei esse item, ele vai sair do meu inventário. É como se fosse um item que eu usei. Tipo, ah, se eu comi uma barra de cereal, eu vou jogar a embalagem fora e acabou, ela não existe mais, né. Então, é isso aí que os instantes, que acontecem com os itens em geral. Mas, quando é um item do tipo tool, como esse sheet kit que eu falei aqui, eu não coloco data, porque são itens permanentes. Eu posso a qualquer momento voltar e usar ele de novo também, tá. E aí, uma coisa legal que eu fiz nisso aqui, é que se eu voltar aqui na loja, se eu vir pra qualquer item, eu tenho um botão de detalhes e tenho um botão de buy. O botão de detalhes, eu posso mudar informações, por exemplo, mudar o preço, né, que tá aparecendo aqui do lado, o numerozinho. E se eu clicar no botão de buy, é o de comprar. Então, o que ele faz, que foi a técnica que eu desenvolvi pra eu não ter que ficar duplicando esses itens, ou pra funcionar, né, ir pro inventário, mas ao mesmo tempo continuar aqui de referência na loja. O buy, ele duplica esse elemento e manda pro meu inventário. Então, é como se eu estivesse, né, criando um novo, só de apertar o botão. Então, foi assim que eu criei a loja. E eu tenho também aqui, ó, o reloginho que indica, né, os que eu já usei. Eu posso até entrar aqui, e aí, ó, vocês vão ver que eu já usei alguns aqui, barra de cereal, power nap, chocolatinho, e até a shine screen, que é eu ficar por pelo menos, por 30 minutos só assistindo vídeos assim, por nada. Não é vídeo educativo, é vídeo, assim, de puro entretenimento. Eu tô lá no YouTube e eu quero assistir qualquer bobagem, tá? Porque se for vídeo, tipo, de um curso, de alguma coisa assim, não tem problema, eu posso assistir normal, é uma coisa produtiva. Mas se for assim, só por nada, só por diversão, só por gastar meu tempo mesmo, eu posso vir aqui e comprar esse item, né? Como eu já tinha falado antes, no meu sistema de gamificação, isso funciona de forma a eu me manter responsável, né, por estar fazendo algo improdutivo, que a gente às vezes precisa, né, fazer algo improdutivo, mas não abusar muito disso, porque ele vai estar gastando aqui no meu jogo dos meus, das minhas gemas, né, dos meus dinheiros do jogo. Então, é assim que está o meu aplicativo. E uma última coisa que eu queria mostrar para vocês, deixa eu ver se eu consigo clicar aqui, porque tem um menu de gravação, é o meu botãozinho de report. Então, eu fiz, aqui eu consegui fazer um dashboard com os dados, então, ó, tarefas que eu cumpri aqui, tá, ó, ao longo dos dias, quantas tarefas eu cumpri, como estão as minhas tarefas. Em azul aqui, você tem as que são feitas, em verde, as que estão em espera, são aquelas que estão ali on hold, né, que eu falei para vocês. Temos as vermelhas, que são as canceladas, tarefas que se tornaram irrelevantes, ou que eu não precisei mais fazer, então, elas foram canceladas. E em amarelo, as tarefas que estão em, estão ativas, ou seja, ou elas estão para eu fazer hoje, ou elas já estão agendadas, ou são tarefas que estão lá na minha inbox, que eu tenho que fazer um agendamento, elas estão ativas, têm que ser feitas, estão para ser feitas. Aí, elas estão em amarelo. Eu tenho aqui também para os quests, eu tenho quests ativos, disponíveis, e os finalizados. Os finalizados são em pretos, por enquanto, no tempo que eu estou usando esse sistema, eu não tenho nenhum finalizado, até porque são objetivos, então, geralmente demora alguns meses, algum tempinho, para você fazer um objetivo completo. Mas aí, eu tenho os ativos em amarelinho, de cada uma das stats disponíveis, e em azul, os que estão disponíveis, ou seja, eles estão ali guardadinhos, quando for a hora de eu fazer eles, eu vou lá e coloco eles para ativos, agendando eles. E aqui, eu tenho um dashboard com itens. Eu tenho oito mapas, então, são oito áreas nas coisas de minha vida, sete bosses, sete chefões, cinco itens diferentes na minha loja, e quatro itens diferentes, atualmente, no meu inventário. Então, eu tenho isso aqui. Eu vou inserir outros gráficos, esses foram os que eu queria, logo de cara, que eu senti necessidade deles. Até se vocês tiverem sugestão, de que outros dados, eu posso avaliar aqui graficamente, mandem aí nos comentários, para mim, comentem. e é isso, né? Eu também tenho outros botõezinhos aqui, mas são botõezinhos assim, que por enquanto estão sendo desenvolvidos, e depois quando eu desenvolver, eu volto para aqui para vocês. Vou voltar com mais vídeos, mostrando cada uma dessas áreas específicas, onde eu posso discutir, detalhe por detalhe, como é que eu estou fazendo cada coisinha aqui, e talvez até mostrar um pouquinho do código, como é que está ficando. Mas, por enquanto, eu só queria mostrar para vocês, como é que está o aplicativo. Eu acho que já está com uns 20 minutos, ou mais de vídeo aqui. Mas é isso. Então, comentem aí embaixo o que vocês gostaram, deem like, compartilhem, e me deem sugestão, do que é que eu posso mais fazer aqui, do que é que vocês gostaram, do que é que vocês não gostaram, do que é que vocês sentiram falta, e o que é que vocês querem ver mais detalhes. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo, e até lá, mantém-se criativos.